Olá pessoal, eu sou Roberto Meier, responsável pelo Grupo Padrão, pelas plataformas Consumidor Moderno, UAU, Conarec, Era do Diálogo e várias outras. E eu gostaria de passar um recado, uma mensagem para todos vocês que realmente têm incentivado bastante todas as iniciativas de nosso grupo. Por conta do momento atual que requer todo o cuidado de toda a população e de cada um de nós para preservar principalmente a integridade sua, de sua família, de seu círculo de amizades, nós estamos adiando alguns empreendimentos para uma data mais específica que nós vamos sempre compartilhar com vocês em primeira mão, de forma a preservar a saúde, primeiro, de todo o nosso corpo de colaboradores, de toda a nossa comunidade e também em respeito a vocês, com um momento em que a gente possa colocar toda a nossa capacidade intelectual dentro de todo o conteúdo que a gente vai colocar nos eventos de sucesso que tem sido realmente uma marca de todas as nossas iniciativas. No momento, todo o conteúdo que nós vamos disponibilizar será em digital, de uma forma como vocês nunca viram antes, então prestem atenção a todos os nossos canais, que a gente vai compartilhar com vocês um conteúdo realmente inédito, até por conta dos 25 anos da consumidão moderno. E eu gostaria de fazer um convite para vocês acessarem os nossos portais, as nossas news, que realmente trarão um conteúdo mais inspirador nesses dias tão difíceis que espero que a gente consiga deixá-los para trás o quanto antes. Mas, de qualquer maneira, vamos nos ater aos 25 anos que nos trouxeram aqui e parece que foi ontem, quando a gente rememora o surgimento do consumidor brasileiro. Tudo começou com o plano real, quando nós detectamos justamente um novo tipo de padrão de consumo alicerçado pelo grande protagonista, o consumidor moderno, que era, a gente entendia que era um consumidor mais seletivo, mais informado, mais consciente, com mais poder e que ia ter a balança de escolha na sua mão. E esse consumidor ia querer conhecer muito mais das empresas que ele prestigiava, inclusive a parte de responsabilidade social e empresa cidadã. Esse discurso de 25 anos atrás, ele continua sendo contemporâneo e de vanguarda hoje em dia. O que mudaram foram apenas os canais, mas ele está em permanente evolução. Então, dentro desse contexto de a gente acompanhar todas as mutações do nosso consumidor e traduzir isso aqui para todo o mercado corporativo, que nos faz realmente também trazer para vocês, de compartilhar com vocês o momento atual. Claramente, todo negócio começa e termina com o consumidor. A grande crise que nós vivemos, muito maior provavelmente do que esse próprio vírus, está no modelo de negócio das empresas brasileiras, fortemente alicerçado para vender para os boomers e para a geração X. Totalmente fora da realidade do estilo de compra dos millennials e da geração Z, que é a geração que está entrando no mercado com toda a força agora. E eu digo, eu ressalto a importância desse paralelismo entre as gerações para mostrar realmente o pouco incentivo que as empresas tiveram, até por serem empresas predominantes em sua área de atuação, são poucas que concentram realmente o grande volume de negócio em cada área do mercado. Então, o Brasil é um país que não tem inovação. Por isso que eu digo, consumo e inovação são dois vetores que andam em conjunto. Por esse motivo, nós realmente resolvemos reforçar várias iniciativas no grupo padrão para trazer para vocês o mais completo o leque de tendências e mudanças que nós vamos ter nos próximos anos, começando desde já. Nós estamos expandindo o nosso conteúdo, nós estamos transformando esse conteúdo em multiplataformas, quebrando fronteiras, procurando realmente levar o nosso conteúdo para outros públicos. Teremos uma jornada de conteúdo que vai, de agora até o final do ano, para brindar você, nosso incentivador, nosso parceiro de conteúdo, nosso parceiro de jornada, todos vocês que acreditaram nessa causa que começou 25 anos atrás, acompanharem em loco todo esse conteúdo que nós vamos trazer para vocês em primeira mão aqui no Brasil. O único ponto que nós vamos ter uma mudança de rumo vai ser justamente com o lançamento da nossa nova marca, que ia ser uma marca global, mas a gente vai esperar um momento mais adequado, assim que tiver mais assentada toda essa pandemia que o mundo inteiro assiste agora. Dentro dessa tônica da gente pegar e trazer e dividir com vocês os arcos temáticos que vão realmente impactar nossas vidas, eu vou adiantar e depois vocês vão verificar em várias séries que nós vamos ter com vários especialistas que vão poder dissertar melhor sobre cada um desses conteúdos, entender a essência disso e como que vai impactar cada negócio de vocês. Nós estamos numa tônica em que cada um procura viver melhor. Esse equilíbrio do seu bem-estar e de ter uma vida melhor está realmente também alicerçado no ponto em que cada um de nós vai viver muito mais tempo. Então, o wellness faz parte da vida de cada um e as empresas têm que se preocupar em como entregar uma vida melhor, uma escolha mais fácil. Somos o fenômeno da robotização da vida. E agora, em épocas de vírus, a gente vai poder assistir realmente o protagonismo dos apps de assinatura, dos apps de delivery, em todas aquelas ferramentas que tornam a nossa vida mais fácil. E, inclusive, os modelos de streaming que a gente vai poder assistir qualquer coisa em qualquer lugar, ainda mais, muitas vezes, encasurados nas nossas residências. Se eu que entender um fato, é uma realidade em que todos os millennials, eles foram bombardeados ao longo dos últimos anos por uma série de notícias sobre responsabilidade social, ecologia, sustentabilidade, consumo consciente. Então, estando certo ou estando errado, essa é a realidade. Então, nós temos toda uma geração de millennials que já são nativos ecológicos. E, assim o sendo, as empresas e os seus empresários têm que entender claramente que têm que entregar valor justamente focados na nova geração que tem outros anseios e outras demandas. Uma coisa muito importante em todos os nossos estudos, não há mais idades hoje em dia. Então, é aquela velha história, é o novo velho ou o velho novo. Então, todas as gerações são iguais, mesmo o hábito, a gente pode assistir as nossas avós, realmente mandando WhatsApp, entendendo, talvez com um pouquinho mais de dificuldade, mas usando as mesmas redes sociais que, eventualmente, o mais jovem dos jovens também faz. Nós temos influenciadores tanto mirins como também mais idosos. Então, a gente começa a verificar hoje que a idade é o que você sente, é como você age. Então, isso aqui também tem muito a ver com a própria longevidade e com o bem-estar que cada um vai ter, que vai querer se cuidar para poder ter uma vida melhor. Nós temos um outro ponto que é a auto-otimização de tudo que a gente faz. Então, é importante a gente também entender como a gente pode entregar. A gente vive em alta performance o tempo inteiro. Não é só no trabalho, mas também no corpo, no vigor físico. E tem uma outra característica muito importante, em termos de coronavírus, para dividir com vocês, que é justamente a transparência e privacidade. Ou seja, a empresa precisa garantir, por exemplo, de onde vem o alimento, garantia de origem. A empresa também tem que ser responsável pela reciclagem, pela sustentabilidade na cadeia de valor. A gente não aceita mais simplesmente um descarte simples de um produto. A privacidade e a proteção de dado, da mesma forma que pode ser benéfica, pode também não ser. Como a gente veria, por exemplo, o modelo chinês ou coreano, que eles conseguiriam, por exemplo, em qualquer tempo, rastrear pessoas que estivessem com... que foram portadoras do vírus. Pode ser uma coisa boa, ao mesmo tempo tem um ponto claro, onde toda a privacidade de tudo que você faz, em qualquer transação, vai diretamente para o governo. Nós temos que entender qual tipo de privacidade nós queremos. E a última, que eu acho que é a mais atual, e que realmente acaba retratando, como nenhuma outra, a tendência atual, é que todos nós somos lobais. E quando eu digo todos nós somos lobais, eu quero pegar e traduzir para vocês, que significa o seguinte, nós somos locais. O que interessa é o nosso microcosmo, o que está em volta da gente, e não uma tendência global. Porque a gente tem que entender claramente que, ainda em época de coronavírus, a gente quer a nossa família muito bem, a gente quer os nossos amigos, ou quem está muito próximo, a gente muito bem, com saúde, com energia. E a gente, infelizmente, não pode pegar e desejar isso aqui para quem está muito longe. O problema é dele, não o nosso. Isso aqui se reflete de forma muito clara também, e a gente preferir os valores locais, a comunidade local, o hortifruti local. Cada vez mais esse microisolamento vai ser uma tendência muito forte, até depois de tudo que isso aqui aconteceu. Se não está muito claro para todo mundo agora, basta observar como vai ser a sucessão de acontecimentos a partir de agora. A gente começa a observar as fronteiras se fechando, os países se fechando sem a menor contrapartida, ou seja, é importante eu preservar a minha turma. E se a gente rememorar um pouquinho do que aconteceu alguns anos atrás, vários jornalistas cobravam dos seus líderes mais cor. E a imigração? Você não vai permitir os refugiados de tal país entrar em tal país? Então tinha toda uma comoção internacional sobre isso, para agora, na pandemia, cada local, cada escritório, a gente vai ficar, na falta de ficar apenas enclausurado no seu país, no seu estado, no seu município, não vão ficar enclausurados no nosso lar. A gente vai ficar até privado do convívio, até com familiares mais próximos. Então a gente começa a entender isso aqui, a gente vai retroceder na escala de valores de amizades, aos mais essenciais, para depois lentamente, gradativamente, voltar a tentar reconstruir aquela velha e utópica visão mais global. Por hora é isso e eu quero que todo mundo aproveite com todo o entusiasmo toda essa série de conteúdo brilhante e inédito que nós vamos estar compartilhando com todos vocês, que são a nossa razão de existir. Obrigado a todos.